Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu, caçador de mim Preso a canções e entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Nada temer se não correr da luta Nada fazer se não esquecer o medo Abrir o peito à força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim É a ideia Mas onde se vê Amém.